Leandro corre até ela, a flistão tá no ar Tá intermediário, o peixe frito, manda bala pro gol Sai um tirambaço enfurecido e o goleiro voou Bola vai na trave, no goleiro até morrer no filó A nação explode, na euforia, a emoção no gogó O maraca treme e desabofa, o coração dá um nó Foi a verdadeira narração que Jorge Curi mandou Uma obra tem marrombronesa que Leandro assinou Zico na cabine, no alquecido, só por vidro sem dó A nação explode, na euforia, a emoção no gogó O maraca treme e desabofa, o coração dá um nó